A grande aventura de deixar a luz do mestre brilhar é a segurança que ele nos dá de que ela nos guiará a um lugar de sua escolha e de nossa recompensa. Sinto um deserto em meu coração Vou atravessando sem direção Sinto buscando o que fazer Anjos cantando vão me dizer Qual o caminho Para ser livre A luz Deixa Cristo brilhar Deixa a luz brilhar Deixa a iluminar Deixa Cristo mostrar Deixa a luz mostrar Novo caminhar Novo viver Viver Ele vai te dar Em todo lugar Lembra da luz Deixa brilhar O que ofereço O que darei Qual o presente O rei dos reis Vai compreender-me Como eu sou Vai aceitar-me Como eu estou Qual o caminho A luz Para ser livre Para ser livre A luz A luz Deixa a luz Deixa Cristo brilhar Deixa a luz 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 brilhar Ele vai te dar em todo lugar Lembra da luz, deixa brilhar Não estou só ou bem seguro Na luz, na luz Não importa o que acontecer Eu sempre vou crer Na luz, na luz Então deixa brilhar Deixa brilhar Deixa iluminar Deixa Cristo mostrar Novo caminhar Um novo viver Ele vai te dar em todo lugar Lembra da luz E deixa brilhar Em todo lugar Lembra da luz E deixa brilhar 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 Deixa brilhar